Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje vamos abordar a violência contra a mulher. Para discutir esse assunto temos duas convidadas, a delegada da Delegacia da Mulher, Débora Dias e a advogada Gabriela Sesimbra. Tudo bem? Muito obrigado às duas por terem aceitado o nosso convite e terem vindo aqui no estúdio da TV Câmara debater um tema tão caro para a sociedade brasileira. Eu queria iniciar fazendo uma pergunta mais genérica para as duas. O que é preciso para reduzir a violência contra a mulher no Brasil, no nosso município Santa Maria, no Rio Grande do Sul, no mundo? Por favor, delegado. Olha, até como nós estávamos conversando até antes no intervalo, né? Eu acredito que para, isso eu vou repetir o que já falei, para nós combatermos a violência contra a mulher, não basta então a ação da polícia, a ação do Ministério Público, do Poder Judiciário. A parte criminal é importante, eu acho que nós temos que combater realmente e temos que ter punição para a violência contra a mulher. Mas nós precisamos iniciar um trabalho anterior a que chegue isso realmente lá no Poder Judiciário, na polícia. Nós precisamos combater, infelizmente, a nossa raiz de toda a violência contra a mulher é cultural ainda, né? Nós somos um país, nós somos um mundo, né? Então, machista, uma cidade, infelizmente, nós temos em pleno século XXI. E nós temos muitas diferenças, né? Entre homens e mulheres, a gente vê isso em reflexo em todas as áreas, no trabalho, na questão salarial. Então, assim, embora nós tenhamos consciência de que conseguimos muitas conquistas, as mulheres, né? Do modo geral, ainda temos muito para conquistar. E essa diferenciação, essa cultura que ainda é machista é que fomenta a violência contra a mulher. E as pessoas falam, tá, mas eu digo isso porque o questionamento é assim, então o que tem a ver a cultura, o machismo com a violência contra a mulher? O que tem uma coisa a ver com a outra? Agora, a razão da violência contra a mulher é cultural. É cultural, sim. Por quê? Porque nós estamos, assim, desvalorizando a mulher. Isso a gente vê, eu vou dar só um exemplo da mídia. A mídia, eu falo de um modo geral, tá? A mídia, propagandas, novelas, seja o que for, a mídia, tá? Uma forma ampla. A partir do momento que nós temos um estereótipo de mulher, né? Que é desvalorizado, que é, às vezes, é aquela que é menos inteligente. Ou se ela é muito bonita, ela é menos inteligente ainda, ela é burra mesmo, né? Ou nós temos comparado as mulheres nas propagandas no mesmo nível, no mesmo patamar da cerveja, da bebida. Então nós estamos tratando a mulher como coisa. Mulher objeto. Mulher objeto. E se, no direito, nós dizemos assim, nós somos direitos das coisas e os direitos das pessoas, né? Então, quando nós tratamos a mulher como coisa, nós não valorizamos. E daí, nós não... Coisas a gente tem. A gente não tem relacionamento com coisa. A gente tem propriedade de coisas. Eu acho que é bem por aí, né? Pra não me alongar demais na resposta. Mas aí, a partir do momento que nós temos essa desvalorização da mulher, essa coisificação, tratar a mulher como objeto, objeto não se respeita. Se tem, se dispõe. Então, aí, eu acho que é a raiz da violência contra as mulheres. A delegada falou na questão cultural, né? Dessa reprodução cultural do machismo, da coisificação da mulher, né? Na mídia, nas propagandas. E a questão da educação, Gabriela. É necessário também a gente, pra inverter essa lógica, né? Pra mudar essa questão cultural, apostar na educação, nas gerações que estão aí, né? Crianças, jovens, pra serem futuros adultos que não reproduzam essa cultura do machismo? Não, com certeza, Matheus. Até assim, complementando ali, puxando um pouco pro nosso lado do direito, né? Antes até de falar dessa estrutura que ela... A gente vive hoje uma violência estrutural, né? Ela inicia já dentro da barriga, né? Dentro da gestação, porque antes de definir o nome, quando se define o sexo, já se define quais são as cores que vão ser pré-determinadas pra aquela criança, né? Então, toda essa estrutura sexista, ela define já, já depõe papéis pré-determinados e puxando um pouco pro direito essa questão da objetificação. Até assim, já acompanhei vários trabalhos, palestras da doutora Débora, tenho certeza que ela vai concordar comigo. Mas a gente tem um esforço dentro do direito em transformar a mulher sujeito de direitos, né? Toda a reivindicação feminista, ela vem nesse sentido. Nós não somos objeto de direito, nós não somos objetos ou posse de ninguém. Nós também queremos ser sujeitos de direitos. Às vezes, quando vamos trabalhar direitos da mulher, a gente trabalha direitos humanos da mulher. Por quê? Porque é tão difícil de inserir dentro do contexto de que a mulher também é sujeito de direitos humanos, né? Então, por que a gente tem que seccionar? Então, existem direitos humanos, né? É até assim o que trabalha muito a Simone de Bevoa. O que é o segundo sexo? Ah, o segundo sexo, porque tem esse livro, um dos mais famosos, quando você vai trabalhar a questão do feminismo, é o segundo sexo. Mas por que ela chama o segundo sexo? Porque a mulher é o que não é o homem. Então, ela é simplesmente... A mulher não é mulher. Ela é o que o homem não é. É o que restou. Ela é o segundo sexo. Ela não é mulher. Entendeu? Então, assim, essa estrutura, transformar toda essa educação em... Enquanto termos voz, essa voz não é diminuída por sermos mulheres. Ela não é menos importante. Então, assim, até parabenizo o trabalho de vocês em trazer mulheres aqui dentro e dar importância para o que estamos dizendo. Isso também é importante. Então, assim, é um trabalho de formiguinha. O da delegada Débora é um dos que eu admiro. Para mim, é uma honra poder estar aqui hoje sentada debatendo com ela. Mas é muito isso. A questão da objetificação e até puxando mesmo para o ramo do direito, já que somos duas aqui, né, do ramo do direito, é isso. Nós não somos objetos de direito. Nós não somos o objeto pelo qual... E até, assim, se não me engano, até a década de 70, né, a mulher não poderia ter conta em banco. Ela precisaria de uma autorização do marido. Por quê? Porque ela não é sujeito daquele direito. Ela é objeto daquela norma, né. Ela é... Precisa ser tutelada pelo marido, tutelada pelo pai. Então, são várias estruturas que veem um ranço histórico muito grande que nós somos o objeto daquela norma e não o sujeito. Então, assim, isso precisa ser trabalhado desde a infância? Precisa. Mas precisa de um esforço também do poder público, né, em não nos culpar. Ah, não. Enquanto vítima de violência, parece que nós somos incapazes de discernimento. É sempre uma objetificação. Nós somos sempre tuteladas por alguém. Independente de estarmos já no século XXI. Vem um ranço muito grande nisso que a gente precisa puxar essa importância de ser sujeitos de direitos. Eu posso só falar, assim, há dois segundos. Que eu acho importante, porque nós estamos vivendo um momento importante, né. de transformação no Brasil, enfim, no nosso Estado, tudo. O que eu acho muito importante é a gente desmistificar conceitos e preconceitos. Por exemplo, do feminismo. As pessoas agora estão com um ataque ao feminismo. Eu considero que as pessoas que atacam, elas não têm conhecimento. Então, nós vamos, assim, dizer que nós precisamos dar conhecimento. E se não fosse o feminismo, com certeza, eu não estaria aqui, delegada de polícia falando, e nem a Gabriela. Então, as mulheres todas estão... Você não nos convidaria, Matheus. Todas as mulheres estão falando, estão tendo voz dentro dos seus espaços por causa da luta feminista. Então, o feminismo, gente, não é o oposto de machismo. Não é querer que os homens sejam menos de maneira alguma. O feminismo é a luta das mulheres por direitos iguais. Então, não vamos falar bobagem. Não vamos dizer que nós somos... Não somos feministas. Se nós não somos feministas, nós somos contra as mulheres. Contra os direitos das mulheres. É só isso. Exato. Nós falávamos, antes de iniciar o nosso programa, da questão da importância da intersecção também. Se fala muito em números. Há tantos feminicídios em Santa Maria, tantos no Rio Grande do Sul, no Brasil. Mas esses números também são diferentes para as classes sociais, para a cor da pele. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso. O feminicídio entre as mulheres atinge mais mulheres pobres e negras. Olha, estatisticamente, até o análise do último mapa da violência, que saiu do Atlas da Violência, e do mapa da violência também. Na verdade, as mulheres negras são muito mais atingidas. Um número muito maior do que as mulheres brancas. Mas é importante frisar que há diferenças dentro dos estados. Questão regional. Questão regional. No Rio Grande do Sul, se me perguntarem dos últimos feminicídios, desde 2015 para cá, nós não tivemos nenhuma negra. Mas por quê? Porque o estado é povoado eminentemente por pessoas brancas. Agora, do modo geral, as mulheres negras são mais atingidas mesmo, assim como os homens também. A violência atinge muito mais os jovens. O perfil hoje da vítima de homicídio no Brasil é o homem, negro e jovem. E depois dos feminicídios, realmente as mulheres têm um número maior também. Então, por quê? Isso é a questão da exclusão social mesmo. Então, o racismo, no Brasil a gente já repisa isso, mas é um racismo não tão ostensivo. Embora, muitas vezes, eu acho que isso já está mudando. É velado, na verdade. É, exatamente. É um racismo velado. É um velado, não é aberto, como, por exemplo, nós temos nos Estados Unidos, em algum outro país. Na África do Sul. Na África do Sul. Mas nós somos um país racista, sim. Nós somos um país homofóbico, nós somos um país sexista. Se nós não teremos certos resultados aí, políticos. Então, nós somos. Sim. Infelizmente, nós somos. Mas eu acho que, por exemplo, esse momento aqui de debate é um momento para quê? Porque a gente discuta, porque as pessoas também se sensibilizem e consigo também se conscientizar desse problema, que é também raiz de violência, de violência contra as mulheres. Gabriela, então essa questão da violência, tu acredita que a questão da violência contra as mulheres e contra as minorias em geral tem uma ligação forte com a questão social do nosso país? É, é muito importante ressaltar essa interseccionalidade, porque o feminismo é transversal, o racismo é transversal, o machismo é transversal, então ele atravessa outras intersecções que são classe, cor, raça, etc. E é por isso que a gente tem que destacar novamente a importância das políticas públicas, porque enquanto está atingindo uma classe superior, elitista, se tem todo um sistema privado de defesa e uma estrutura melhor para a defesa. Então, por exemplo, sem dúvida, não é a condição econômica que impede uma mulher de ser agredida. Enquanto eu, classe média, eu não estou livre de sofrer também uma violência, enquanto pela minha questão de gênero, por ser mulher, simplesmente sofrer alguma espécie de violência, seja ela qual for, porque elas são inúmeras, não precisa dar um tapa para eu estar sofrendo uma violência, né? Existem violência, violência emocional, violência psicológica, violência econômica, né? E etc. Isso não me exime de eu ter uma condição melhor econômica, mas eu consigo ter um suporte, a partir desse momento eu consigo ter um suporte melhor, que é o que menos acontece ali nas outras classes sociais e que precisa tanto dessas políticas públicas, né? E isso é uma coisa importantíssima de se destacar, principalmente no momento que a gente vive hoje. porque a gente vive hoje um momento de crise econômica e também é um dos principais elementos quando se vai estudar e discutir feminismo, que diante de uma crise econômica os primeiros direitos a serem tirados são os das minorias, são os primeiros a serem cortados. Então hoje nós temos uma ausência de políticas públicas para as mulheres, uma ausência de políticas públicas para o público LGBT, uma ausência de políticas públicas para a questão de raça, né? E pelo contrário, ainda começa a crescer no país um retrocesso, aquela velha política de que se a mulher sofreu uma violência a culpa é dela, então assim, ela não pode reagir com isso. Então se eu sofrer um estupro, eu vou ser beneficiada com uma bolsa, né? Como se a minha dignidade não... Um apoio psicológico. Porque assim, ah não, é mais importante a tua função de carregar um filho, porque essa é a função da mulher, ela não parece que ela não vai ser mulher enquanto ela não for mãe, né? Essa é a função socialmente e enfim, na estrutura da sociedade conservadora, essa função ela é mais importante do que o meu direito enquanto sujeito, então é aquela velha, né? Aquilo que a gente estava comentando. Eu não posso decidir, né? Eu não tenho esse direito de decidir o que fazer com o meu corpo, muito menos. E aí agora a questão está ficando mais grave. Então há sim, é importante destacar a importância dessas políticas públicas, né? Porque atinge mais a classe que precisa mais das políticas públicas do que a classe média ou alta, ainda que não esteja livre, não está, mas ela tem mais uma estrutura, entende? É isso que eu quero dizer. Então eu vejo o reflexo dessa, pra mim é evidente, a gente, se está mais latente, né? A gente precisava de mais políticas públicas de atenção a esse meio. E o que eu falo com políticas públicas é exatamente trabalhar na construção de uma educação menos opressora, menos machista, e isso também beneficia os homens, é importante a gente destacar, né? A gente sempre fala em feminismo como se fosse só para as mulheres, né? Mas a doutora Débora, ele falou, qual é o perfil de maior homicídio hoje no Brasil? Homem, jovem e negro. O que que é isso? Também é falta de... É aquela... Também é machismo, o homem ele precisa ser violento, ele não pode falhar, ele não pode... Existem várias estruturas que o feminismo também pode contribuir, né? Por isso que o homem tem que estar junto também, nesse apoio. Um país mais humano e menos violento beneficia todos, homens e mulheres, né? Tu falavas em políticas públicas e no início desse ano, no dia 8 de março, no dia que se comemora o Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, foi aprovado aqui nesse parlamento um projeto Parada Segura. Vocês devem conhecer, né? As mulheres, elas, depois de um determinado horário, elas podem escolher um local mais seguro pra descer do ônibus, né? E estarem mais seguros. Ou pode ser perto do bar, onde tem gente da casa, ou perto da sua casa, enfim. Ações como essas, na concepção de vocês, contribuem pra uma diminuição da violência pra, de repente, a mulher estar mais segura, não estar tão sujeita a essa violência, ao feminicídio? Eu acho que, com certeza, contribui. Mas, assim, eu quero só voltar um pouquinho do que a Gabriela estava falando, das políticas públicas. Não só pra, assim, é só pra frisar que nós temos uma ausência realmente em políticas públicas, tá? Mas que todas as mulheres, independentemente da classe social, sofrem violência contra as mulheres, tá? Então, a gente não pode, eu acho que tem sempre muito cuidado em falar e não classificar, porque ela é extremamente democrática, a violência contra as mulheres, em todas as classes sociais. Na delegacia, nós estamos de todas as classes sociais em registro de ocorrência. Mas o número maior, claro, que são das mulheres, realmente, que são desfavorecidas economicamente, por quê? Porque elas não têm outra porta, a não ser a polícia, né? Mas todas as classes sociais sofrem, né? Então, a gente vê isso pelos resultados, realmente, dos feminicídios. São todas as classes, nós temos todas as profissões, mulheres que são mortas, né? Inclusive, eu tive uma colega, delegada de polícia, logo depois que eu saí da academia, que ela foi morta também pelo marido. Advogada também. Então, assim, ó, logo depois que assumiu, foi morta, pelo menos, com a arma dela. Então, assim, ó, pra dizer que isso, infelizmente, atinge a todas as mulheres. E é por isso a nossa preocupação. Então, a lei da parada segura, eu achei muito interessante, porque é uma maneira de prevenção, tá? É uma pontinha ali, né, que eu acho que pode ajudar. Por quê? Porque é óbvio que existem locais menos seguros. E isso também é política pública, né? É política criminal, por exemplo, que todas as nossas ruas fossem bem iluminadas, que nós não existíssemos nos pontos escuros, que nós não tivéssemos lâmpadas queimadas, né, então, que houvesse uma fiscalização em construções, em casas abandonadas, que são esses locais onde se reúnem, às vezes, se aglomeram pessoas desocupadas e criminosas. E se a mulher tem a chance, então, de parar num local onde ela acha mais curo, ou alguém vai esperá-la, ou onde ela tem mais um movimento, eu acho que, eu achei excelente a ideia, foi da vereadora Celita, né? Eu até conversei com ela antes, então, eu achei muito boa a ideia, porque nós temos, assim, ocorrência, até tínhamos tido uma ocorrência um pouco antes de estupro de uma vítima que desceu na parada errada. E ela teve, aí, justamente, ela teve todo o receio de ter descido na parada errada, que ela ia passar por um ponto que era perigoso, e ela acabou sendo estuprada mesmo, exatamente nesse ponto. Então, eu acho que a iniciativa dela foi muito boa, eu acho que quanto mais iniciativas desse nível, eu acho que é uma maneira de prevenção. E se previne, né? Óbvio, diminui. Só para comentar também a questão desse projeto, é muito interessante, mas a gente tem que lembrar que é uma medida paliativa, né? Assim como teve lá nas grandes cidades, dentro do metrô, o Vagão Rosa, para evitar os abusos que acontecem no transporte público. Só que muito disso, a gente tem que lembrar, assim, precisa fazer alguma coisa para impedir aquilo, né? Uma medida paliativa. Só que parece que é a mulher que tem que estar sempre se defendendo, né? Sou eu que tenho que me cuidar. Então, assim, não tem, não existem políticas, ou não existe, existe, mas é assim, é muito mais demorado, mas é o que seria realmente solucional. O ideal, né? O ideal é, assim, aquele homem não violente, ele aprenda a não violentar para que eu possa descer na parada como todos os outros desçam, né? Então, assim, é importante a gente lembrar, até para quem estiver ouvindo, assim, não, não é, se eu descer na parada errada não foi culpa minha eu ter sido violentada. Então, assim, esses projetos no sentido de resguardar a mulher, é no sentido, assim, ah, cuidado da roupa que tu vai usar, cuidado onde tu vai andar. Nós temos que estar sempre assim, sempre cuidando, para nós não nos expormos ao risco, né? Mas o cuidado de, também precisa vir do outro lado, né? A gente precisa dos dois lados também, para que não seja sempre responsabilidade, a responsabilidade da mulher em não ser estuprada. Por isso que eu, foi que eu, a tua pergunta era, diminui, né? Eu disse, ele previne. É, claro. Então, eu não acredito, diminui, pode diminuir no resultado final, mas ele previne. Previne por quê? Porque vai correr menos risco. É como, por exemplo, eu ter um carro, deixar num lugar escuro, ele sem alarme aberto, é óbvio que vai ser muito mais fácil ele ser roubado do que se o meu carro tiver alarme, etc e tal, e seguro. Tá? Seguro não, porque daí eu vou levar o carro igual, mas pelo menos eu não sofro um prejuízo econômico. Mas, claro que isso aí, ó, como a Gabriela falou, é uma medida que vai prevenir. Para mim é uma questão assim, é prevenir. É a política de criminal. Uma política de criminal direcionada à diminuição, por exemplo, de estupro. Mas não é a origem do problema? Claro que não é. A origem do problema é a educação. Mas aí, a média e longo prazo, nós temos um caminho assim, ó, longo, né? São medidas imediatas, né? São medidas imediatas. Entendendo que a sociedade, infelizmente, é assim. Claro que o mundo ideal é a questão da educação, da cultura, enfim, né? E acho, exatamente o que vocês disseram, né? Cada vez mais incluir os homens nesse debate, né? Com certeza. Porque eles são parte disso, né? Parte de uma sociedade, né? Então, acho que é muito importante. A questão, né, das mulheres, a maioria dos homicídios, e aí vocês podem me corrigir se eu estiver errado, eles acontecem com as vítimas, são vítimas de agressores, muitas vezes companheiros, maridos, pessoas da família que deveriam, muitas vezes, ter a responsabilidade de ter uma outra relação, de salvaguardar aquela pessoa, de cuidar daquela pessoa, né? Como ser humano, não só como esposa ou filha, enfim. Então, as mulheres estão muito expostas nessa violência doméstica. A maioria dos casos de violência contra a mulher são violências domésticas, né? É, assim, 90% ou mais dos casos de violência contra a mulher são violências domésticas. Então, só para dizer Santa Maria, então nós fizemos desde 2017 só violência doméstica e crimes sexuais. E nós temos em torno de 3 mil ocorrências. E é só violência doméstica. O feminicídio, o que é o feminicídio? O feminicídio, então, é a morte da mulher, né? Ou é uma qualificadora, né? Do homicídio ali, homicídio qualificado, ou em razão de violência doméstica, ou em razão de discriminação menospreza à condição de mulher, quer dizer, em razão de gênero, né? Então, nessa condição. Saiu uma estatística, se eu não me engano, foi esse ano ainda, de um levantamento em todos os estados do Brasil, de exatamente qual é o perfil, quem é a pessoa que é o autor do crime do feminicídio, né? E aí, me parece que gerou em termos de 60%, mas eu discordo, eu acho que é muito mais. É que as estatísticas, elas são feitas em cima de dados que os estados, de regra secretaria de segurança, dispõem. E aí nós temos um aglomerado e uma confusão, muitas vezes, até na disposição de dados. Eu vejo assim, ó, é 90%, feminicídio, pra mim, é 100%. Doméstico. Doméstico. Ou é, vai ter uma exceção naquele caso assim, a mulher foi estuprada e foi morta. É feminicídio. E não, é um estranho. Agora, o resto é companheiro, é ex-companheiro, é namorado, é ex-namorado. Então, é assim, se eu não digo, todos têm um vínculo, né? E esse dado que saiu teve um problema, porque a partir do momento que foi inserido o feminicídio, todos os estados deveriam inserir nas suas estatísticas o feminicídio. E o Rio Grande do Sul saiu como um dos estados mais violentos, e não é, tá? É também, mas não é o mais. Mas, por quê? Porque o Rio Grande do Sul é um dos únicos estados que está realmente cumprindo a lei, colocando as estatísticas. Nós temos nos nossos registros ali, homicídio e feminicídio. E muitos estados, principalmente o norte e o nordeste, disseram que ainda não inseriram. E, óbvio, eles vão ficar mais abaixo. Então, a partir do momento que foi criada uma lei, olha, foi criada uma lei para dar mais visibilidade e discussão do feminicídio, muitos dados estão sendo mascarados, porque por uma questão realmente de cumprir a lei, de se colocar a estatística, o dado estatístico correto. Então, o Rio Grande do Sul apareceu, eu não lembro agora, mas com um dos estados com maior número de feminicídios. Realmente tem um número grande, mas não é um dos estados mais violentos. Mas foi um problema realmente de estatística. Claro. Gabriela, eu queria te fazer, nós estamos nos encaminhando para o final desse primeiro bloco, mas antes eu queria fazer uma pergunta que é um debate recorrente na sociedade. É relevante destacar, diferenciar, dar essa distinção do feminicídio para o homicídio comum? Qual a importância disso, de destacar o feminicídio dos homicídios em geral? Eu sempre gosto de destacar, até talvez a delegada Débora discorde de mim nesse ponto, mas eu sou uma estudiosa da questão da criminologia crítica. Então, assim, já vi ela falar em outros debates, é evidente que a criminalização não vai resolver. Se resolvesse, a gente já não tinha mais crimes, porque o que mais se faz nesse país é colocar a gente dentro da cadeia. Isso não acontece. Então, assim, a importância de qualificar o homicídio enquanto feminicídio, para mim, a maior relevância não é nem a questão da violência doméstica, mas o qualificar exatamente ali a questão de gênero. Porque a nossa legislação hoje... Mostrar para a sociedade. A nossa legislação hoje, de violência doméstica, Maria da Penha, ela é completamente inspirada numa lei, uma legislação espanhola. E a legislação espanhola chama Lei da Igualdade de Gênero. Só que quando a gente importou, como tinha toda aquela questão da Maria da Penha e tal, a gente importou enquanto violência doméstica. Então, assim, existe, claro que a maioria, então, voltando ali àquele ponto, né, a maioria acontece dentro da casa. Por quê? Voltando, é mais uma vez aquela questão do objeto. A partir do momento que eu tenho uma mulher, essa mulher é minha, entendeu? Ela é meu objeto aqui de casa. Ela vai fazer o que eu quero, o que eu mando, o que eu não quero. Ela é minha posse. Se ela resolver que ela quer outra pessoa, ela não pode. Ela é minha posse, ela é minha propriedade. Até uma coisa assim, para ficar bem ilustrado, porque nem todo mundo consegue visualizar a violência, mas todo mundo consegue visualizar assim, se eu saio sozinha na rua e sou assediada, entendeu? Se eu demonstrar que eu não gostei, isso não vai ter nenhuma significância. Agora, se eu estiver com o meu namorado, se eu estiver com o meu pai, se eu estiver com um companheiro e for assediada e o cara, a pessoa que me assediou não viu que eu estava com alguém, depois ela pede desculpa para o meu proprietário. Então, assim, isso é muito comum. O homem viu e disse assim, nossa, desculpa, eu não vi que ela estava acompanhada, entendeu? Agora, para mim, ninguém pede desculpa. Então, assim, por quê? Nós somos objeto, nós somos posse, nós somos propriedade daquela, do nosso, desse homem, desse patriarca, né? Então, por isso que geralmente, é mais uma vez aquela questão do sujeito de direitos. Por isso que geralmente é da antecasa. E essa questão da legislação, ela é uma legislação importada numa lei de igualdade de gênero da Espanha, só que ela é importada como violência doméstica. Então, essa lei espanhola seria bem mais ampla do que a Maria da Pena. Ela é mais voltada para a questão de gênero. Então, eu sou violentada por ser mulher, não por ser, não por ter uma relação doméstica com aquela pessoa, né? Então, eu achei muito importante a questão do feminicídio porque ela coloca ali a questão da violência doméstica. Então, são dois conceitos que, por a gente não ter essa legislação, a gente não trabalha isso na academia, por exemplo. A gente trabalha, confunde-se muito violência doméstica com gênero, né? Mas existe também essa questão de gênero, até, por exemplo, assim, ó, no trânsito. Ah, tinha que ser mulher. O que que é isso? Ser gênero, não é doméstica. Então, assim, essas diferenciações de violência de gênero, eu achei importante, achei muito benéfico da legislação trazer esses dois incisos, né? Tanto a doméstica e aí, meramente por questão de ser mulher, né? Uma discriminação por ser mulher. Então, acho que a importância da lei é essa. Mas, ressalto, a gente sabe, né? Não vai resolver... Eu não entendi porque disse que eu não concordava. Não, eu digo não concordar, mas, assim, é... Eu já vi também, né, tu comentando assim, não adianta criminalizar se a gente vai... Eu, assim, ó, eu realmente acho que criar tipo penal não resolve. Porque o problema é muito mais complexo. Mas, tem casos que são necessários. O que que eu acho, assim, ó, no início até que surgiu a... Ah, vamos ter um projeto pra criminalizar o feminicídio, eu até não era a favor mesmo. Porque eu pensei, é mais um tipo penal. Mas hoje, por dois motivos, eu sou a favor. Primeiro, porque eu acho que dá visibilidade, a não ser que façam os dados... Coloca os dados errados, como está acontecendo no Brasil. Eu acho que se discute mais, ninguém vai falar feminicídio, não vai falar homicídio. E isso é importante. E, segundo, porque é mais uma qualificadora. Tá? E que, no meu ponto de vista, é objetivo. Então, eu posso juntar com outras. Então, eu acho importante. Nós vamos seguir debatendo esse tema e outras questões relacionadas à violência contra a mulher. Mas, agora, nós vamos fazer um breve intervalo. Não saia daí, voltamos daqui a pouco. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. A linha que faz você seguir em frente. Antes, saber quem desmatava a Amazônia não era fácil. Mas, agora, o Ministério Público Federal utiliza tecnologia de satélite que monitora toda a região. Identificando e produzindo provas para penalizar os verdadeiros responsáveis pelo desmatamento ilegal. Acesse amazôniaprotege.mpf.mp.br e consulte se determinada área é alvo de ação judicial. Quem desmata a Amazônia pode até tentar, mas não vai conseguir se esconder da gente. Amazônia protege. Compromisso com o futuro. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate, que hoje está tratando sobre violência contra a mulher. Debatendo esse tema, estão conosco hoje a delegada da Delegacia da Mulher, Débora Dias, e a advogada Gabriela Cezimbra. Eu não sei. Uma pergunta para as duas aqui. Me parece que a política pública funciona muito mais depois do ocorrido do que na prevenção. Vocês concordam com isso? Que, de repente, a política pública poderia atuar mais na prevenção do feminicídio? Ou é assim mesmo? Ela só vai atuar depois do caso ocorrido? Não, na verdade, as políticas públicas podem abrangir várias áreas, né? Então, por exemplo, a Delegacia da Mulher é uma política pública. Mas eu vejo que a Delegacia da Mulher, não porque eu sou delegada de polícia, mas é uma das únicas políticas públicas. E ela vai atuar realmente, claro, qual é o trabalho da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, é a investigação depois do crime ocorrido. Embora nós façamos um trabalho de prevenção dentro da delegacia, nas comunidades. mas há muitas políticas públicas que poderiam ser para prevenir o crime ocorrido. Então, em cima de tudo que a gente conversou até agora, que nós debatemos... Que são as mazelas de políticas públicas. Exatamente. Então, assim, nós temos que ter políticas públicas dentro da área da educação. Tem que ser... Embora tenha aí um projeto de lei que agora foi ignorado, mas talvez volte o ano que vem, nós temos que discutir questões de direitos humanos e gêneros nas escolas, sim. Sabe? Isso não é... Vamos usar um termo extremamente retrógrado, subversivo. Isso é um direito humano, entende? Nós temos que discutir, nós temos que ensinar direitos humanos para as crianças. Nós temos que... Para mim, a primeira política pública essencial e base é a educação, tá? Aí nós temos que ter políticas públicas para as mulheres e também para os agressores, eu acredito, tá? Nós temos que ter para as mulheres... Elas têm que ter opção para aquelas que não têm condição econômica de trabalho e tal. De ter esse... De serem empoderados e conseguirem trabalho, de conseguir sair desse círculo de violência. Mas aí nós precisamos de políticas que não existem. Por exemplo, em Santa Maria não tem, tá? E nós precisamos ter políticas públicas para os agressores também. Porque também precisam modificar, né? Eu sei que hoje, assim, aqui em Santa Maria, temos um trabalho que é feito no judiciário com os agressores. Nós temos ali dentro da delegacia com as vítimas, trabalho de apoio psicológico e tal. Mas todas as outras políticas que a gente sabe, que agora não vou relatar aqui, porque vai demorar demais para ser rápida, né? Mas todas as outras políticas públicas nós não temos, né? Embora as pessoas digam que existe, o que existe hoje, né? Então, nós temos desatendimento psicológico, psiquiátrico, que não sabe, que é deficiente. Eu acho que acredito que não seja só em Santa Maria também, mas nós precisaríamos de um centro de referência em Santa Maria. Então, nós precisamos de muitas coisas. E para prevenir, de um modo geral, é modificação dessa cultura, é modificação da educação, é dar condições para essas mulheres serem independentes, principalmente economicamente. Quantas delegacias da mulher existem hoje no Estado do Rio Grande do Sul? Acho que são 22. 22. É. Fora os postos, né? Existem delegacias, tem mais alguns postos que não tem um delegado titular, não tem um delegado que responde. Não é uma delegacia, mas é um posto. Mas eu sei que existem mais 30 e poucos, 40 pedidos junto à Secretaria de Segurança para a instalação de delegacias. Então, isso já acho que já era do governo anterior e continua nisso. Eu quero aproveitar, Matheus, porque assim, é muito difícil eu ter uma oportunidade de estar assim com a delegada Débora, né? Porque ela tem, e até em razão disso que eu vou, ela é muito modesta, né? Mas eu queria aproveitar para agradecer e exaltar, porque a Débora, ela tem, ela desenvolve inúmeros trabalhos dentro da delegacia. Tem parceria com, até lá dentro da OAB, com a Comissão de Direitos Humanos, da qual eu faço parte. Tem um projeto que é o Diotima. Então, assim, ela dá palestra, eu já acompanhei diversas. Onde ela vai falar, eu vou falar, é sempre interessante. Dá palestra em escolas, para adolescentes. Então, assim, não é o trabalho, ainda que sem tanto apoio, né, de políticas públicas que venham de cima, a iniciativa da delegada enquanto, né, titular ali da Delegacia da Mulher, é um trabalho que nos, é um privilégio da Santa Maria, né? Que bom se tivéssemos pelo menos mais 30 Déboras. Então, eu quero aproveitar, assim, não é nem assim, é exaltar, mas é agradecer isso com certeza. É um diferencial de Santa Maria. É um diferencial, nos dá muito mais segurança saber que, havendo algum problema, enquanto violência doméstica ou de gênero, a gente vai ter uma pessoa qualificada e capacitada para atender, que realmente é engajada, né? Então, assim, Débora, falta política pública? Falta. Mas a iniciativa pessoal dela tinha que ser, assim, um exemplo. Pois é, nesse sentido que eu quero emendar uma próxima pergunta. Tu falava no bloco anterior a questão, por exemplo, assim, ó, do tratamento com a vítima, né? Hoje nós temos um universo de 22, aproximadamente 22 delegacias da mulher. Santa Maria é uma das cidades que é privilegiada por ter uma delegacia e por ter uma delegada, a mulher, dando esse atendimento, né? Mas, com certeza, nós devemos ter municípios que não têm delegacia da mulher e que o atendimento ainda é feito por homens. Essa questão é uma questão que, de repente, não inibe a mulher de já ter sido tão agredida por ter sido vítima, por exemplo, de um estupro, né? Ou de uma agressão qualquer e ainda vai se deparar com alguém que não vai ter sensibilidade para lidar com esse caso. Isso não dificulta muitas vezes essa... mais mulheres, enfim, levem para a justiça e para a delegacia civil os seus casos? Não, com certeza. A estrutura, a violência estrutural e a sociedade, ela é... ela abrange todos os setores, né? Existe uma coisa que é um termo que a gente chama revitimização. Então, ela é uma vítima e ela, em todos os espaços, ela vai sendo revitimizada. O que é revitimizar? Eu chego para relatar um fato, se eu não tenho uma autoestima e uma certeza, e é muito difícil isso ser construído, muito difícil, né? A pessoa tem que ter um trabalho muito forte para ter essa certeza, ela vai sendo culpabilizada e revitimizada. Porque muitas vezes a mulher acaba reproduzindo a cultura do próprio machismo, do meio que ela vive, né? Não, sem dúvida. É a estrutura... por isso que é tão difícil desconstruir, porque ela é uma estrutura que, mesmo nós que somos pessoas que estamos sempre estudando e buscando informação, conhecimento, às vezes a gente cai em armadilhas, né? E reproduzimos, porque é um ranço muito grande histórico, né? Então, essa revitimização, sim, essa tua pergunta, ela é muito pertinente. Existe uma revitimização dentro da própria casa, dentro da própria família, às vezes. Mas o que que tu fez para merecer? O qual foi... como tu agiu? O que que aconteceu? Por que que isso está acontecendo? E aí a pessoa tenta também respostas lógicas, mas na verdade é algo maior, né? Do que apenas... independente do que for feito. Por que tu fez ser com essa saia tão curta? Exato. Então, existe essa revitimização, sim. Então, por isso eu ressalto a importância de ter pessoas capacitadas para ouvir, pelo menos ali naquela delegacia, porque no judiciário a gente já não tem essa garantia. Hoje aqui a gente tem uma vara de violência doméstica especializada, né? Mas ela é muito recente. Mas ainda assim, essa revitimização é importante que a gente trabalhe também para desconstruir, porque isso dificulta o acesso, né? O acesso, a busca pela responsabilização por aquele crime, enfim, a revitimização ela é em todos os espaços. Por muitas vezes, não só, né? A gente não precisa chegar na delegacia, no judiciário, dentro da própria casa, né? Que ela vai ser rechaçada. Eu sempre digo assim que a polícia civil, o judiciário, o Ministério Público, enfim, a polícia militar, todas são instituições que fazem parte da sociedade. Sim. E a sociedade é machista. Então, assim, eu vou fazer a meia-culpa da polícia civil. Tem-se trabalhado muito para modificar esses conceitos. E eu não vou dizer, não é só atendimento por homens, mas por mulheres que também são machistas, não só homens. Então, assim, mesmo na delegacia que não seja da mulher no plantão, a orientação, é que sempre um caso de estupro seja ouvido por mulheres, seja feito em um local separado, né? Além da delegacia da mulher, hoje, nós estamos conseguindo, embora nós temos policiais homens, né? Porque a polícia é feita de homens e mulheres, e são policiais que trabalham muito bem, né? E que têm perfil para trabalhar na delegacia. Mas todas as ocorrências e os depoimentos que... Os crimes sexuais são as mulheres, só os cartórios fazem, são de mulheres. E registro de ocorrência são só as mulheres também, né? Por uma exceção, pode ser um homem. Porque eu acho que independente de ser homem ou mulher, o servidor público que trabalha com as questões tem que ter uma sensibilidade muito grande, eu acho, para lidar com isso. Eu acredito assim, ó, que se tu disser, não, não vai ser ouvido por homem, tu também está sendo preconceituosa. Porque, às vezes, eu sempre que eu trabalho com homens e com mulheres em mais de uma delegacia, e tem homens que também são, por exemplo, que trabalham ali comigo, eles são muito engajados. Então, eles só trabalham ali porque eles têm um perfil para trabalhar ali. E aí vai na contramão também do discurso de querer trazer os homens para esse debate, para que eles se sibilizem com isso, né? Exatamente. Não, eu concordo. E tomem como seu essa luta também. Então, assim, a tendência, a orientação e o trabalho todo, é porque tudo se modifica, inclusive os atendimentos, né? Então, a gente, eu acho que, eu sou delegada já há quase 20 anos, eu acho que muita coisa já mudou, entendeu? A gente precisa de capacitação, né? Capacitação de todos os setores públicos. Isso é uma política pública importante, obrigar. Se eu estou prestando um serviço público, eu tenho que atender aquela pessoa, né? Capacitada para aquilo. Da melhor maneira possível, né? Eu queria entrar agora na questão da... A gente fala da violência da mulher de uma forma muito ampla. De repente, o telespectador que está nos acompanhando agora acha que a violência é única. Não, mas a lei Maria da Penha, ela tipifica as violências. Existe violência física, patrimonial. Eu queria que vocês explicassem um pouco, né? De repente, começar pela delegada. Cada uma de uma forma objetiva. O que significa cada uma dessas, se não me engano, cinco violências tipificadas na lei, né? É, na verdade, assim, ó. A lei Maria da Penha, ela não criou nenhum crime, né? Nenhum tipo penal. Até então, né? Ano passado agora tem o Desobediência, mas o Descobrimento de Medida Protetiva, que foi um tipo penal agora inserido pela lei. Mas ela não criou. Todos os crimes estão dentro do Código Penal, tá? Mas o que ela fez? Ela fez um conceito de violência doméstica baseada em gênero, né? E aí ela fala que é a violência física, psicológica, física, psicológica, moral, patrimonial e sexual. Sexual. É, né? Então, a violência física é aquela visível, né? É a lesão corporal ou pode chegar, infelizmente, a ter um feminicídio, um homicídio, né? Então, é aquela que a gente consegue visualizar, o que a gente vê. Aí nós temos a violência psicológica, que é aquela que não se visualiza, que talvez seja, às vezes, a mais difícil de se comprovar, mas é aquela que, muitas vezes, ela é muito mais tormentosa do que ter um tapa, né? Não estou dizendo que um tapa é bom, mas que ela é muito mais tormentosa. E a violência psicológica, ela está inserida sempre dentro da violência física. Não existe uma violência física sem uma psicológica, né? E a psicológica, assim, ó, é aquela que pode desmoralizar, né? Deixar a autoestima da mulher muito baixa. E essa violência psicológica, nós podemos traduzir nos crimes como uma ameaça. A ameaça é um crime extremamente grave. A ameaça paralisa. A ameaça é aquela, assim, que a mulher não consegue chegar à uma delegacia de polícia para registrar por medo. Então, assim, ó, não é qualquer ameaça. É uma ameaça que ela se sente paralisada, né? A violência moral, dentro da Lei Maria da Penha, ela entra, ela fala dos crimes contra a honra, que daí eu acho que, sim, seria injúria, difamação e calúnia. Que é aquela mesmo de desqualificar a mulher, né? De chamar de burra, de ignorante, de desmoralizar totalmente e fazer com que a autoestima dela fique baixa. Isso é a violência moral. E isolando ela, né? Isolando. Esse é um ciclo da violência doméstica. A primeira coisa é isolar, né? Isola a mulher de quem? Isola primeiro da família, depois dos amigos, e ela se sente cada vez mais sozinha. Cada vez mais dependente. E aí, mais difícil ainda procurar ajuda, né? A violência patrimonial, então, se traduz essencialmente naquilo que atinge o patrimônio. E nós temos exemplos práticos, por exemplo, o homem termina com um relacionamento, a mulher termina, ele não aceita, queima a roupa. Essa semana ainda nós temos, assim, de um caso que foi queimada toda a roupa da mulher. Aí a justificativa dele, inclusive a do filho ele queimou. E ele disse, não, mas eu não vi que a do filho estava junto. Então, a da mulher não tinha problema de queimar, né? Cortar documento, jogar fora a maquiagem, tudo deveria ser violência patrimonial, né? Quebrar celular, enfim. E a violência sexual é aquela que atinge a dignidade sexual, a liberdade sexual da mulher, que é o estupro, né? O assédio. O assédio, é. O assédio... Estaria tipificado também? É que o assédio sexual é um crime que ocorre só quando tem uma situação de hierarquização. Está dentro do trabalho. Mas entra ali, dentro da violência doméstica, o estupro, né? Aí podemos ter o estupro de vulnerável ou não, dependendo da situação, pode ter a pós-sexual mediatra de fraude, eu acho que também poderia ser. Eu estou falando só de violência doméstica, né? Mas fora, aí entra o assédio. Aí entra o assédio. E entra esse tipo novo da importunação sexual, que foi criada agora e que é importante, né? Que eu achei bem importante esse tipo. Porque nós tínhamos um vácuo, né? Estava viralizado, né? É, o que nós tínhamos, assim, o estupro, que é a relação sexual ou qualquer outro ato libidinoso mediante violência ou grave ameaça. E nós tínhamos, por exemplo, um ato obsceno, tá? Que, por exemplo, a pessoa está lá, se masturbando, se expõe. Ocorreu em ônibus, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Mas o simples fato da pessoa mostrar o órgão genital é um ato obsceno, tá? Você tem a conotação essa, no meu entendimento, de libidinoso, né? Sim, sim, sim. Tá. Agora, nós tínhamos, assim, ó, passar a mão, por exemplo, nos órgãos genitais da mulher. Não se pode qualificar esse tratamento como estupro. Entende? É muito grave, porque tem que ter violência ou grave ameaça. Não teria. Mas ficava ali. A ato obsceno era muito pouco também. Porque é mais, porque ele chegou a tocar na mulher. Agora, nós temos a importunação sexual. Então, e que a pena até, acho que há cinco anos, não cabe fiança em sede policial. Então, se um cara, por exemplo, um homem passar a mão na mulher, ou encostar o órgão sexual nela, ou essas situações de ônibus, de metrô, né? Todas essas situações aí que nós tínhamos... Hoje, a importunação sexual. O que que acontece? Leva pra... Se ele for pego, levado pra delegacia de polícia, é feito flagrante, não tem fiança, vai pro presídio. E aí, claro, judicialmente, o juiz pode arbitrar a fiança pra ele. Eu achei, olha, aí é um tipo assim, que eu não gosto, que criminalize tudo, mas aí eu achei que... Precisava dessa resposta. Precisava. Tava muito viralizado. Porque nós estávamos assim, ó, numa desmoralização. Entende? Esse tipo de abuso acontecendo, tu não pode classificar como estupro, porque realmente não é estupro. E ato obsceno é muito pouco pra o que acontece, porque é mais do que isso, é uma violência maior. Então, eu acho que encaixou aí esse tipo aí. O meu ponto de vista veio bem juridicamente, né? Então, esses são os tipos de violência. Resumindo, se a Gabriela quiser... Não, impossível. Impossível. Não sei o que eu falei. Gabriela, por exemplo, assim, a questão, nós falamos da... Uma das tipificações da violência é a violência patrimonial. Na tua visão, por exemplo, no caso da mulher que sofreu violência e acaba, né, depois de todas as medidas protetivas, acaba retomando aquela relação com o companheiro, com o esposo, por essa dependência financeira, não se encaixaria também nessa questão de uma violência, de certa forma, patrimonial, por essa dependência econômica? É uma pergunta complicada, assim, de responder, né? Porque dentro do direito a gente precisa de elementos objetivos para qualificar uma violência ou um tipo penal ou um tipo... Então, assim, essa seria uma abordagem mais sociológica, assim, uma questão mais estrutural, cultural, de entender que aquele ciclo se está desenvolvendo porque ela não tem como se manter fora daquele relacionamento em relação ao econômico. Então, assim, é uma pergunta complexa. Poderia ser desenvolvida uma tese jurídica em cima disso, mas é bem complicado porque, assim, existe, né, uma necessidade material e objetiva para qualificar um crime. Então, assim, é possível desenvolver, assim, uma tese nesse sentido de que aquela violência também, ela é econômica, mas, de fato, teria que ser um estudo mais aprofundado, um desenvolvimento disso juridicamente falando. Agora, para... A reincidência dos casos, então, mais objetiva, assim, está ligado muito a muitas das reincidências dos casos de agressão àquela mesma mulher por um companheiro morrendo. Tem essa ligação econômica? Eu não qualificaria assim. Eu acredito que a dependência afetiva é muito mais grave do que a dependência econômica. Porque o ciclo da violência doméstica, como a gente estava comentando antes, ele é assim, ele é, primeiro, o agressor, ele é o marido perfeito, ele é o par perfeito, aquele príncipe agrada, etc. Depois, ele começa a te isolar, ele afasta das amigas, dos amigos, dos familiares. Ele faz tu estar dependente só daquela relação e aí depois ele agride. Aí, quando ele agride, a mulher tenta se afastar, ele volta pedindo desculpas. Então, ele é um ciclo, né? Existe já esse estudo qualificado de ciclo da violência doméstica, né? Então, e eu acredito que, sim, existe a questão da dependência financeira, existe. Isso não é uma inverdade. Porém, não qualifico como a principal fonte de reincidência. Eu qualifico essa dependência afetiva. É aquela dificuldade de encarar o fracasso daquela relação. Toda a construção do ciclo da violência fez com que a mulher... Tanto que existe reincidência nas pessoas que não têm dependência econômica. É muito difícil terminar o relacionamento. É difícil cortar esse ciclo. Porque, após aquela violência, muitas vezes a pessoa diz, não, foi um surto, eu não estava bem naquele dia, todo mundo erra, o ser humano erra. Começa aquilo e aí ele vai lá e dá flores, sabe? Então, assim, é um ciclo que traz muito mais uma dependência afetiva do que econômica. Delegada, essa, digamos assim, dando sequência a isso que a Gabriela falou, essa relativização, por exemplo, da relação de inferiorização da mulher comparada ao homem na nossa sociedade. Hoje, ainda, embora toda a luta que vocês falaram, a importância da luta feminista por igualdade, hoje nós temos ainda a questão objetiva que a mulher, muitas vezes, desempenhando as mesmas funções que o homem, ganha menos. É um exemplo de vários outros que nós poderíamos dar ainda numa situação machista. Essa situação, ela, embora, por outro lado, tenha toda uma luta por igualdade, de combate à violência contra a mulher, essa situação ainda, que está muito arraigada na sociedade brasileira, contribui muito para essa objetivação e para a sociedade ver a mulher como inferior? Contribui, eu acho, com certeza. Eu acho que isso é, na verdade, essa situação, que ainda é desigual, né? Ela é a raiz aí de preconceito, de sexismo, porque, assim, após a nossa Constituição de 1988, então, nós temos ali, uma coisa, nós temos juridicamente a igualdade, né? No artigo 5º, nós temos o princípio da igualdade. O parágrafo 1º do artigo 5º, nós temos o princípio da xenomia de gênero, que diz o quê? Que homens e mulheres são iguais perante a lei. Isso formalmente, sim, né? Materialmente, ainda tem muita diferença. E aí, a gente sabe que, exatamente o que eu disse, as mulheres ainda ganham, em média, 30% a menos do que os homens no setor privado. E no setor público, claro que no concurso nós não temos como ganhar menos, mas eu digo que, no setor público, do modo geral, a ascensão, às vezes, profissional das mulheres é muito mais demorada do que os homens. Por mais que se trabalhe muito, às vezes, é muito melhor do que os homens. Então, tem essa diferença. Infelizmente, ainda tem, né? Isso é fato, mas eu acho que nós estamos aí para discutir, para falar e para não deixar as pessoas esquecerem. E para modificar essa situação, né? Então, a Gabriela, que é uma menina que é nova, que deve ser da idade da minha filha, mais ou menos, que também, minha filha também é advogada e que também está lutando por essas, por essas. Então, assim, ó, por realmente a gente materializar esses direitos, né, das mulheres e para a gente não ter mais essa sociedade tão desigual, né? Porque uma coisa é a gente falar que nós somos todos iguais, outra coisa é nós efetivamente sermos todos iguais. Gabriela, nós falávamos no início da questão, muitas vezes, da simbologia que a mídia, em geral, dá para a mulher, né? Como aquela da propaganda da cerveja, tratando a mulher como objeto, né? Principalmente nas propagandas, na publicidade. Indo um pouco, ficando no campo da mídia, mas indo um pouco para a questão do jornalismo, das reportagens. Tu acredita que a forma que, muitas vezes, a imprensa lida com o caso de violência contra a mulher é até na própria forma de terminologias adotadas pelo jornalista, pela mídia. É a melhor forma ou também precisa a mídia ter essa humanização para tratar de uma forma melhor, mais sensível e mais qualificada esses casos? Essa questão da mídia é até um dos avanços que eu venho vendo, né, no decorrer dos anos. Ainda que eu esteja há pouco tempo acompanhando, mas hoje em dia a gente não engole mais. A gente não aceita mais, né? Hoje, assim, ainda existe a objetificação, ainda existe um tratamento desqualificando, né? Tanto a vítima quanto nas mídias, nas mídias publicitárias. Mas, assim, lançou aquilo, dez minutos, vinte minutos, já existe uma crítica muito forte que faz aquela empresa ou até o jornal se retificar, né? Então, assim, isso eu acho importante. A gente fala, né, tanto de retrocesso. Existe muito retrocesso aí, né, que consegue ainda alcançar, enfim, alcançar lugares de fala importante, existe um retrocesso muito vigente, mas a gente precisa também ressaltar que isso mudou bastante. A gente não engole mais, né? Lançou ali, dá vinte minutos, é muito rápido nas redes. Um ponto positivo das redes sociais. É positivo, é positivo porque a gente rechaça aquilo e a pessoa é obrigada a repensar. Isso acontece não só com a questão do feminismo, mas com a questão do racismo também. Existem campanhas publicitárias, até agora, no Natal, teve uma que foi muito racista e foi questão de minutos, assim, o pessoal ali dos movimentos disse, não, só um pouquinho, mas será que ninguém viu que isso não está legal, né? Isso está reforçando, legitima um discurso opressor, legitima um discurso machista ou legitima um discurso racista, né? As pessoas estão atentas e elas vão, enquanto consumidoras, não só da questão publicitária, mas consumidoras daquele jornal, daquela mídia, que é a pergunta que tu faz, se reclama, né? E se dá esse viés, assim, para que aquilo seja edificado, seja refletido. Eu acho importante essa reflexão e essa crítica. O cidadão hoje em dia também é um produtor de conteúdo, né? Com certeza. Então, isso também mudou um pouco essa relação com a imprensa e principalmente com os meios tradicionais, com os veículos tradicionais. Delegado, de forma objetiva, uma mulher que recebeu, foi assediada moral, sexualmente, ou então foi vítima, digamos assim, de um ataque ou alguém próximo a ela de um feminicídio, como essa pessoa, essa família deve proceder? Tá, objetivamente. Então, uma vítima de violência doméstica, de violência, no modo geral, né? Tem um diz que diz que denuncia, alguma coisa assim? Então, assim, primeiro, nós temos 180, que é um telefone que ele é nacional, 24 horas, se pode fazer qualquer tipo de denúncia. De forma anônima? De forma anônima, tá? Aí, nós temos 197 da Polícia Civil, que também pode ser feito de forma anônima, tá? E vai para a Delegacia, e um 190, né? Quando o crime estiver ocorrendo, que é a Brigada Militar, a Polícia Militar. Delegacia da Mulher, o 3217-4485, ou 3222-9646, também pode ser feita a denúncia de forma anônima. Então, assim, eu até prefiro que as pessoas aqui, por exemplo, em Santa Maria, façam para a Polícia Civil ou para a Delegacia da Mulher, porque é muito mais rápido esse trâmite. Dos 180, às vezes, nós, infelizmente, nos 180, nos últimos dois meses atrás, nós recebemos denúncias de sete meses. Então, daí não resolve, né? Tá muito demorado o processo. Não era assim. Aconteceu alguma coisa que... Mas, 197 da Polícia Civil, toda a denúncia, isso eu garanto para vocês, 100% de todas as denúncias anônimas da Delegacia são verificadas, nós não temos nenhuma denúncia atrasada, a não ser essa dos 180, que, inclusive, algumas denúncias nós já tínhamos feito até inquérito, né? Das denúncias. A pessoa não precisa se identificar, não precisa ficar com esse medo de, ah, eu não quero me envolver. Ontem mesmo eu recebi uma pessoa na delegacia que fez uma denúncia grave e foi feita, falou sobre a forma de denúncia anônima. A pessoa não precisa se expor, se ela não quiser. Agora, eu acho que ela tem obrigação moral e ética, se não dever jurídico, mas moral e ético de fazer denúncia, não deixar. Pode salvar a vida de uma mulher. Eu vejo que os vizinhos, às vezes, são os que mais sabem do que ocorre e muitas vezes se omitem. Ainda tem aquela cultura de briga e marido e mulher, você mete a colher. Ah, pois a vítima vai negar. Vai negar, às vezes mesmo. Vai acontecer isso. E por que o Disque 180 está com esse problema e as denúncias estão chegando tão atrasadas? Eu não sei. Até conversei com a coordenadora das alegrias das mulheres, lá em Porto Alegre. Ela ia verificar junto ao órgão para realmente saber. Porque antes era assim, dois dias. No máximo, chegava. E hoje, chegou a ocorrências de sete meses atrás. Então, nem não tem fundamento uma denúncia de sete meses atrás. Nós estamos chegando no final do programa, mas antes eu queria fazer um minuto para cada uma, bem rigoroso. Projeção do futuro. Nós falamos aqui de política, da questão social e tudo está interligado. Não tem como pensar diferente. Qual projeção, queria que cada uma de vocês fizesse uma projeção objetiva, daqui para frente, como tem que se dar essa luta contra a violência destinada à mulher, contra a violência da mulher e também por mais igualdade de gênero? Um minuto. Eu acredito que, embora nós estamos em uma situação dúbia, nós temos um momento de retrocesso, em alguns, em muitos direitos, em algumas coisas, mas também concordo com o que a Gabriela falou, nós temos um momento também de estarmos, todas as mulheres e meninas cada vez mais novas, muito atentas à situação, a todas as desigualdades. Então, o que eu acredito? Que nós não estamos em um momento tão ruim assim, tá? Nós, a luta agora, me parece que tem muito mais gente engajada do que, por exemplo, há 10 anos atrás, tá? Então, está atingindo a todas as classes sociais, a todos os níveis, e isso é extremamente importante, porque a união tem que ser de todas as mulheres e também dos homens. E eu vejo muitos homens também ao lado dessas mulheres lutando. Então, eu acho que esse é o caminho, né, para a gente terminar com a violência, pelo menos diminuir muito a violência contra a mulher. O Brasil tem que deixar a marca vergonhosa de ser o quinto país no mundo em um mundo feminicídio. Então, nós, e para isso, nós temos que ter a colaboração de toda a sociedade, não é só dos órgãos institucionalizados, né, de uma maneira geral. E vamos começar principalmente pela educação e com políticas públicas e com vontade política dos nossos políticos. Gabriela? É, o feminismo ou a luta, qualquer outra luta, né, das minorias, nunca foi uma luta linear. Não são avanços lineares, né, não são assim, ah, não, agora aqui a gente chegou e daqui a gente não volta. São conquistas plurais e a gente tem que estar sempre atenta, né, Débora? Então, assim, acredito que existem avanços, é um discurso que se democratizou e existem mais pessoas engajadas, mas sempre vai haver o retrocesso, né, então assim, ah, em 10 anos não vai haver mais, não. É uma luta incessante, né, vão haver ganhos e vão haver perdas também. Então, na minha concepção, avançamos sim, mas continua, todos os dias é uma luta diferente para a desconstrução. Hoje aqui a gente pode estar convencendo alguém, amanhã alguém pode nos criticar. Então, assim, é uma luta incessante, temos que estar sempre atentas e buscando empoderar mais mulheres, trazer mais mulheres junto ao discurso e principalmente frisar a importância do feminismo para os homens também. Eles também são beneficiados com a igualdade. Existe também a questão do suicídio, hoje o suicídio é muito maior entre os homens. Isso também é uma cobrança do machismo em que a ausência do direito de falhar. A mulher pode falhar, a sociedade espera que ela vai errar e vai recomeçar. A mulher se reinventa mil vezes, né, o homem não, se ele falha, ele não consegue lidar com aquilo. Então, assim, suicídio, homicídio, tudo isso são elementos que a gente tem que trazer para buscar mais homens para a luta por mais igualdade. Então, vocês acreditam que, resumindo, é seguir vigilante nessa luta? Seguir, de olhos abertos. A gente não pode descansar nunca. Tá certo. Muito obrigado, viu? Obrigada. Delegada Débora, advogada Gabriela, por terem aceitado o nosso convite e terem vindo aqui à TV Câmara debater um tema tão importante para homens e mulheres, para a sociedade em geral. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência e a toda a equipe da TV Câmara por esse trabalho coletivo que é feito. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Obrigado. 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 Obrigado.